Eu tenho falado várias vezes que é muito importante ter um local para o cachorro. Uma área, um canil, um espaço físico, onde ele possa ficar. Especialmente no início, quando o cachorro é filhote, na educação do filhote. Porque é aquele local onde ele vai ficar quando eu não posso supervisionar, quando eu tenho que sair para trabalhar, e ele fica lá num lugar seguro, tranquilo, com suas necessidades supridas, até o momento de eu poder dar atenção. Enquanto isso, ele não está aprendendo comportamentos indesejáveis. Uma situação também no cio de uma cadela, ela fica mais presa, porque uma cadela no cio, no pátio, às vezes é comum cães de rua pular em um muro. No caso de um cão de segurança, se eu tenho um cão que é para proteger a minha casa, o meu território, eu não gosto de um cachorro solto quando eu vou ter uma festa de aniversário, um churrasco, vou receber amigos na minha casa, eu prefiro o cão. Eu não quero o cão que ele acostume com a ideia de que todo mundo entra na minha casa, todo mundo é bem-vindo. Eu não quero que ele acostume com essa ideia. Existe até um ditado que diz que se você quer que o seu cachorro estranhe pessoas, quanto mais estranhos houverem, melhor. Então eu vou deixar o cachorro isolado quando eu vou ter essa movimentação de pessoas estranhas na minha casa. Então, em cima desse assunto, as pessoas me pediram dicas, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre canil, que forma, de que maneira eu posso organizar, construir um local para o meu cachorro para ser usado nessas, para que eu possa utilizar nessas e outras situações semelhantes. Mas eu vou falar sobre isso depois da vinheta. E aí, pessoal, beleza? Vamos falar de cachorro? Jaime Teixeira na área mais uma vez. Não, não é Jaime, é Jairo. É Jairo. É Jairo. Não é Jaime, não é Jair. É Jairo Teixeira. Me dá uma dor quando eu vejo os comentários. Valeu, Jair, muito bom. Muito bom, Jaime. É Jairo. Tá bom? Jairo Teixeira na área mais uma vez. Vamos falar de cachorro. Bom, então, hoje eu quero falar sobre isso. Primeiro eu vou falar o seguinte. O que é melhor, canil ou corrente? Bom, eu, como eu tenho espaço físico, se você tem espaço físico, eu dou preferência para a corrente. Eu prefiro a corrente. Por quê? Eu entendo que a corrente é melhor. Por quê? Primeiro, porque, por exemplo, eu tenho um sítio, eu posso colocar uma corrente de 15 metros no cachorro. 15 metros. Eu posso deixar ele girando num círculo. Imagina a área que vai dar. 15 metros de raio. E a casinha fica num canto. Ou se tu vai botar, o cachorro num vai e vem, num cabo de aço. Ou eu tenho usado ferro de esses vergalhões de construção. Porque o cabo de aço, ele acaba, ele gasta muito rápido, na minha opinião. E fica desfiando. Então, eu tenho usado esses vergalhões de obra, da espessura, assim, de um dedo. E, imagina, um vergalhão, ele tem 12 metros, né? Ele tem 12 metros. Aí, ele perde um pouco, porque tu dobra o final dele, perde alguns centímetros, né? Vamos dizer que tu perca meio metro, 60 centímetros. Mas tu tem, vou dizer, 10 metros de comprimento, e o cachorro tem uma corrente de 2 metros. Então, ele tem 2 metros pra cá, 2 metros pra cá, vezes 10 metros. Então, ele tem 4 metros, né? 2 mais 2, 4, vezes 10 metros. Imagina que área que ele tem. Qual é o canil que você vai construir desse tamanho? Então, eu entendo que a corrente oferece, é fácil de oferecer com a corrente, uma área bem maior para o cachorro. Outra coisa que acontece, então, pode ser o vai e vem, eu uso o vai e vem, eu uso corrente circular. O que acontece também é que o cachorro, ele aprende, ele faz toda a necessidade dele num cantinho. Aí, se você mantém limpo, ele vai fazer sempre lá. É mais fácil de manter o ambiente dele limpo. Claro que aí, como é grama, como é terra, aí tem o lado positivo e negativo. Porque aí, controle de pulgas e carrapatos, especialmente, assim, numa área rural, fica mais complicado. Mas tem uns remedios muito bons por aí. E outra coisa que eu acho interessante é que, na corrente, o animal tem uma visão de 360 graus. Não tem parede que limita o animal, né? Um canil de alvenaria, às vezes, todo de alvenaria, com uma portinha de grade ou tela, o animal tem a sua visão limitada. Então, eu entendo... Eu já usei canil, já usei corrente, uso corrente, hoje uso mais corrente do que canil. Eu entendo que é melhor para o cachorro a corrente. Claro, você tem que fornecer uma coleira boa, uma coleira forte, uma coleira confortável, né? É importante para que o animal... Não pode ser uma coisa muito fininha, machucar. É importante o cachorro sair, eventualmente, da corrente, da coleira, tirar a coleira, para não... Dar um descanso ali para a pele dele, né? Dar um descanso. Então, começa a marcar, às vezes, começa a machucar ali o pescoço do cachorro. Então, tem lados positivos e negativos. Mas, somando, né, os positivos e negativos, eu ainda acho que a corrente é melhor. Mas, não importa, você vai usar aquilo que você tem, né? Se você tem espaço físico, né? Ou se pode, se quiser, construir canis gigantescos também, né? Tiver essa disponibilidade. Bom, tratando-se de canil agora, algumas ideias, né? Que a pessoa mora na cidade, tem uma casa, mora no apartamento, coisas que eu posso aproveitar, locais que eu posso aproveitar. Por exemplo, nessa casa que eu estou, tem uma lateral da casa. Tem um muro alto, do vizinho aqui, tem toda uma lateral que é o comprimento da casa. Só que eu usei, eu fiz um gatil, né? Para os nossos seis gatos, fiz um gatil. Poderia ter feito um canil. Poderia botar um portão de ferro ou de madeira num extremo, ou no outro extremo, e usar essa área grande como canil. Fica fácil de construir um canilzinho ali. Você pode usar uma sacada, se você mora num apartamento que tem uma sacada, usar uma sacada como canil, né? Claro, certificando, sempre pensando na segurança do animal. Não precisa nem tocar nesse assunto, né? Em relação a quedas e etc. Você pode usar num pátio, se você tem uma esquina, onde o muro se encontra, pode ser já tem duas paredes. Você pode fechar mais uma parede em L, colocar um portão, está praticamente pronto um canil. Você pode usar um terraço, você pode usar uma cobertura, e você pode usar até um quarto, até um ambiente da casa, até um quarto, uma peça da casa. Claro que aí, depende, se você tem piso frio, tal, fica mais fácil, porque tem a questão da higiene, né? Se você tem um piso de madeira, não que você vai, vai querer que o animal suje no chão. Aí entra a questão da higiene, a ideia é ensinar o animal ou fazer fora, fazer na rua, ou tem gente que usa jornal, funciona muito bem quando você treina o cachorrinho num jornal. Existem outros materiais que são usados para o cachorro fazer as necessidades num ponto específico. Então, várias vezes eu já trabalhei, já ajudei pessoas que tinham um quarto, um ambiente dentro do apartamento que era usado como o canil do cachorro. Tratando-se de canil, qual o tamanho do canil? Bom, vai variar de acordo com o tamanho do cachorro. Se eu tiver um pitcherzinho, se eu tiver um pudãozinho, um yottschevezinho, vai ser o tamanho. Se eu tiver um fila, um dogue alemão, vai ser outro do tamanho. Mas como regra, é importante que um canil tenha três áreas distintas. Tem a área da alimentação, onde ele vai se alimentar, de onde vai ficar a água. Tem o dormitório, onde o animal vai dormir, vai descansar. e tem a área de eliminação. Essas três áreas distintas são importantes. Bom, a disposição dessas áreas também, eu tenho que ter um cuidado. por exemplo, se eu tenho o dormitório aqui, a área de alimentação aqui, e a área de eliminação aqui, desse lado, é interessante que exista um declive, o piso, em direção à área de eliminação, onde vai ter um ralo, a limpeza vai ser mais fácil, se a água correr em direção ao ralo, a área onde ele já vai sujar. Porque ele naturalmente vai se afastar de onde ele come, onde ele dorme, para eliminar. Tá certo? Porém, se eu tiver a porta, se eu tiver a porta de entrada para o canil, perto da área de eliminação, eu vou ter que estar pisando, ou pulando por cima das fezes do animal, quando eu quiser entrar. ou quando eu chego para entrar no canil, e o animal vem me receber, às vezes o animal fica ali querendo sair, pisoteando nas próprias fezes. Então, não é interessante que a porta de entrada do canil, fique próxima ou junto à área de eliminação. Porque vai acontecer isso, você vai pisar no cocô do cachorro, no xixi do cachorro, ou o cachorro vai pisotear nas próprias fezes, e vai pular em ti. Coisas desse tipo. Então, é interessante que a porta, fique mais para o lado, da área de alimentação, e o dormitório do cachorro. A porta, é interessante que a porta do canil, ela abra para dentro. É mais fácil de se controlar o cachorro. Quando você abre, especialmente quando o cachorro não é educado ainda, você abre e vai tentar sair. É mais fácil, e se você trabalha com o cachorro, tem um canil profissional, a porta deveria abrir para dentro. Eu abro, ou seja, a porta empurra o cachorro para trás. Não abre para fora. Eu puxo para fora, o cachorro sai mais facilmente. A porta deveria abrir para dentro. Outro detalhe em relação à porta e canis estreitos. O canil deveria ser quadrado, ou retangular. retangular, na minha experiência, é o ideal. O dormitório do cachorro aqui, a área de alimentação, a porta de acesso, que abre para dentro, desse lado, e a área de eliminação, o banheiro do cachorro, lá naquela outra ponta, o declive é para lá, o ralo está daquele lado. Quando eu lavar, vai tudo para lá. Por quê? Canis onde, canis estreitos, canis estreitos e compridos, ocorre um problema com cães grandes. Um cão grande, tipo um fila brasileiro, um dogue alemão, que tem o rabo comprido, que ele fica no canil estreito, na porta, e quando ele balança o rabo, ele bate com o rabo, com a ponta do rabo, nas paredes. Então é importante que a porta também não fique próximo a uma parede. Porque o cachorro bate com o rabo constantemente, e cria um ferimento, um ferimento sério. Pode se tornar um ferimento muito sério. Várias vezes eu vi cães que tiveram a ponta do rabo, tiveram que amputar, porque virou uma ferida, uma ferida que não curava nunca. Tiveram que amputar o rabo do cachorro. Imagina um dogue alemão, com aquele rabo pesado, batendo na parede constantemente, vira um ferimento sério. Atraindo mosca, bicheira, etc. O ideal seria evitar canis estreitos e longos. Eu dou preferência a canis retangulares. E faço também, me preocupo com que a porta não seja junto a uma parede. São detalhes. Claro que tem que se adaptar. É claro que esse seria o ideal. Eu estou dando dicas, porque se você vai construir um canil e poder observar essas regrinhas, vai ajudar. Mas às vezes você tem que aproveitar o que você tem. Nem tudo funciona como a gente quer. Mas podendo seguir algumas regrinhas, facilita a tua vida. Eu tinha canis retangulares, onde tinha um quartinho para o cachorro, um quartinho assim, de tijolo alto, onde eu podia entrar dentro. O canil é alto, eu posso entrar dentro. E nesse quartinho, eu sempre gostei de usar como cama um estrado de madeira. Fica higiênico, é fácil de limpar, mais fácil de controlar, carrapato, pulga, etc. Do que colocar pano, esse tipo de coisa. Tem gente que pode colocar pano, cobertor para o cachorro. Eu não gosto. O cachorro tira aquilo para fora, vai na urina, chove, fica aquela melecada. Um estrado de madeira alto do chão é o suficiente. Um quartinho fechado, isso no Rio Grande do Sul, frio, muito frio. Eu passei várias noites dentro do canil, quando as minhas cadelas pariam, eu passei várias noites e com o cobertorzinho, eu ficava tranquilo lá. Então, apesar de todo o frio do Rio Grande do Sul, se tiver um quartinho bem fechadinho, onde não entra vento, um estradinho de madeira, na minha opinião, é suficiente para o animal. Então, alto que você pode entrar para limpar e porque também eu vejo um canil, eu vejo uma casinha baixinha no sol em cima, no sol escaldante, pô, aquilo vira um forno. Cozinha o cachorro. Então, o telhado tem que ser alto para que seja fresco. Então, além do telhado sobre o quartinho, o telhado estendia também. Porque ele poderia ficar dentro do quartinho, abrigado do vento, da chuva, ele poderia ficar fora do quartinho, abrigado do sol, na sombra. Então, é importante proporcionar esse conforto para o cachorro. falando de sol, muito importante a orientação solar. Você podendo escolher um local melhor, pensando em relação ao sol, é o ideal. O sol da tarde, pôr do sol da tarde lá em cima, no sítio, pôr o sol é muito forte. É muito forte. Desgasta o animal mesmo. Mas é importante pegar sol também. Não pode ser um lugar muito úmido. Eu vejo as pessoas que constroem o canil numa área com muitas árvores. Folhas entopem a tubulação. Cai a folha, você vai lavar, ou você vai ter que varrer as folhas do meio das fezes do cachorro, ou a folha vai entrar no ralo, entope todo o sistema de ralo. É complicado. Mas é importante ter a sombra. Não pode ter sombra demais. Não pode ter sombra demais. Você vai lavar todo dia o canil. Os meus canis eram lavados duas vezes por dia. Se tiver muito tempo de pegar sol, cria mofo. Fica tudo mofado. musgo nas paredes. Então tem que pegar sol. Mas pode ser uma coisa que não tem mais sombra. Então você vai criar sombra para o cachorro e se você tiver uma árvore estratégica que vai oferecer uma sombra nos horários mais quentes do dia, a partir do meio-dia, à tarde, ajuda. Então é importante observar a questão do sol. Sol demais não é legal, mas ausência de sol também. Não é saudável. O sol é muito importante. grade ou tela em cima para mim é fundamental. Ter uma grade ou ter uma tela. Porque no caso de cadela do cio, você não imagina o que os cães são capazes de fazer. De pular para acasalar. E se você trabalha com cães, tem cães de outras pessoas hospedadas, então é fundamental ter uma proteção em cima. Uma grade ou uma tela. materiais de construção. O que pode ser usado? Eu posso fazer um canil de alvenaria, eu posso fazer um canil de tela, eu posso fazer um canil de grade. Se você está em um local, uma casa alugada, você pode fazer simplesmente um piso e fazer um canil de tela, que seja móvel ou de grade, que seja desmontável. Encaixadas, paredes encaixadas, parafusadas. O dia que você muda, você vai para outro local, faz um pisinho e encaixa o canil ali, deixa umas esperas, parafusa tudo e você transporta o seu canil. Aí você pode colocar, pode usar uma casinha de cachorro e uma outra telha em cima do canil, para evitar aquele problema da casinha ficar muito quente. Então tem o telhado da casinha e um telhado acima, para evitar que o sol pegue direto na casinha. Mas é muito útil você ter um canil móvel, se você viaja, você muda muito, você pode construir um canil que você desmonta todo ele. Porque tem cada local que vá ter que construir um canil, imagina. Agora, a alvenaria é mais fácil de fazer a manutenção, mais fácil de limpar. É muito importante que o piso seja de concreto. O concreto não pode ser liso demais, que se mesmo queimado, escorregadio, não é bom. Não é bom para você, não é bom para o cachorro. e não muito poroso, o intermediário, o intermediário que não seja escorregadio, mas fácil de limpar. Um cimento bem forte, porque as pessoas viajam, outro dia alguém falou, eu vou fazer o canil, quero deixar uma partezinha de grama para ele, aquilo vai virar um nojo, vai virar um nojo. A grama não é prática, não vai funcionar. Então, concreto, concreto, fica fácil de limpar, fácil de manter limpo, de fazer higiene, você eventualmente, sei lá, passar uma vassoura de fogo, se é canil, se você trabalha com cães, eventualmente, passar uma vassoura de fogo é interessante. Então, o concreto, tudo de bom, eu sempre usei concreto, é a minha preferência. O canil de alvenaria é mais fácil de você, de fazer manutenção, de pintar, do que grade, grade exige uma manutenção maior, ferruja facilmente, contato com água, ali direto. Então, eu dou preferência para alvenaria. Claro que vai ter que ter uma porta, um portão de grátis, obviamente. Tem um canil, um sistema de canil que eu acho muito interessante para quem tem cães agressivos, muito agressivos. Então, se você tem um cão lá, um fila brasileiro que é muito agressivo, ele não vai aceitar estranhos de jeito nenhum, aí você quer fazer uma viagem, você quer ficar uma semana fora, quem é que vai tratar esse animal? Quem é que vai alimentar o seu cão? Então, eu já sugeri várias vezes, a pessoa constrói um canil grande, não sei se é muito maior, mas é um canil grande, e ela divide o canil no meio e faz uma portinhola de correr. Um sistema onde, de fora, acionando um cabo de aço, eu abro uma portinhola. Então, eu chego lá, vou dizer que está aberta a portinhola, o cachorro está para lá e para cá no canil. Ele tem acesso às duas áreas do canil, ou aos dois canis unidos. Então, aí eu chego lá e está de um lado, o cachorro é bravo, não posso entrar. Eu fecho a portinhola, entro na área vazia, limpo, ponho água, ponho comida, abro a portinhola, a porta intermediária, o cachorro passa para o outro lado, eu fecho, vou lá, limpo a outra área, pós abro e deixo ele livre. Então, é um sistema muito bom quando a pessoa tem um cachorro muito violento e ela precisa que alguém trate o animal na sua ausência. É claro que o cachorro vai ter que ficar limitado no canil, mas numa situação emergencial, pelo menos o cachorro vai ser alimentado, vai ser limpo, vai ser tratado. Funciona muito bem, já usei, inclusive uma vez alguém cuidou de um cachorro para mim, que era violento, quando eu mudei, eu fiz uma mudança de estado, eu estava totalmente desorganizado, eu construí na casa da pessoa um canil desse tipo, ele se dispôs a cuidar de um cachorro para mim, eu falei para ele, ele falou o seguinte, eu vou te dar um presente, eu vou construir um canil para ti, ele ficou todo feliz, mas aí tu vai cuidar do meu cachorro por um tempo. E aí ele cuidou do cachorro por um tempo, e ele foi exatamente assim, um canil grande com uma porta intermediária e eu usei o sistema de cabo de aço. Simples, simples de fazer. Bom, tratando-se de um canil profissional, se você trabalha com canis, se você tem hospedagem, ou quer montar uma hospedagem para canis, o meu sistema lá, eu tinha 14 canis, todos de alvenaria, portão de grade, grade em cima, não pode haver fuga de cachorro, de jeito nenhum. Se um cão escapasse do canil, e eles escapam, não se iluda, não se iluda, eu tinha 14 canis, que eram lavados duas vezes por dia, o funcionário vinha e abria o portão para alimentar primeiro, depois que o animal comia, porque o animal tendia a comer e eliminar, ele esperava o animal comer e eliminar, aí ele ia lá limpar os canis, então duas vezes, pelo menos, pelo menos duas vezes, não, porque ele tem que abrir, entrar, abrir e sair, muito mais, quatro vezes pelo menos, ele tem que abrir a porta, então não se iluda, o cachorro vai escapar. Então, qual era a minha preocupação? Se o cachorro escapasse do canil, do canil dele, individual, ele ficava preso na área dos canistas, tinha portas que mantinham o animal preso na área do canil, então ele teria que escapar do canil, e teria que escapar da área do canil, e depois teria que escapar de um outro portão, então é tipo assim, é impossível escapar. Porém, qual era a minha preocupação? Se ele escapa do canil dele, individual, e fica no corredor, que era em forma de U, a minha preocupação era ele ir lá, botar o focinho, no canil do pitbull agressivo lá, e o pitbull arrancar o nariz dele fora. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu tinha um sistema que todos os meus portões davam choque. Eu tinha um botão, o cachorro escapou, a instrução para o meu caseiro, o meu funcionário, era o cachorro escapou, fica no botão ali, o cachorro chegou perto, dá um toquezinho, só fazer assim, não é matar o cachorro, não é eletrocutar o cachorro, que é só a caveirinha do bicho fumegando, não é isso, mas é um choque que ele não queria ir lá. Quando o cachorro aprendia isso, era uma paz do canil, era uma paz, o cachorro ficava tranquilo, não tinha aquela coisa de se atirar na grave. Outra coisa, outro motivo que me levou a isso, a esse sistema, pensar nesse sistema, como ele não podia ter grades de borracha, não dava, teve um rasc siberiano que quebrou uma presa na grade, ele foi hospedado, o cachorro muito bonito, ele mordeu, ele já estava hospedado duas ou três vezes comigo, ele mordeu a grade e quebrou uma presa, e aí, o que eu faço? Liguei para o dono, o dono chegou e disse, o cachorro quebrou uma presa, o cara não ficou nem um pouco feliz, mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu posso botar uma grade de borracha? Como é que eu peço o cachorro de fazer isso? Aí, no futuro, com o sistema de choque, acabou, os cães não queriam ficar mordendo grade, ou chegar a avançar em outros cães, tranquilo, eles ficavam, o carinho era grande, eles não precisavam chegar e ficar pulando na grade, no portão, então, é um sistema muito importante, porque se um cachorro pegar o outro pela grade, machuca muito, machuca muito, então, se você hospeda cães, tem que ter esse cuidado, ou seja, várias portas para evitar a fuga do cachorro, a porta do canil, portões na área dos caminhos, e mais um portão externo, eu sempre fui meio exagerado na questão da segurança, mas vale a pena, porque é muita responsabilidade, você hospeda um cachorro, é muita responsabilidade, para mim era um pesadelo, eu dei graças a Deus, o dia que eu parei de hospedar cachorro, porque eu não tinha férias, eu não tinha feriado, eu não tinha nada, eu em Porto Alegre, um calorão de 40 graus no verão, meus pais com casa no Campeche, aqui em Santa Catarina, eu podia vir, curtir uma praia, eu vinha algumas vezes, saia na sexta, voltava no domingo, chegava aqui, o primeiro negócio que eu fazia era ligar, a coisa era ligar, para o caseiro, e aí, como é que está tudo certo? Eu não descansava, ligava de manhã, ligava de tarde, ligava de noite, para a responsabilidade, acontece alguma coisa com o cachorro, como é que você faz? Você vai dizer para o dono, ah, eu te dou outro cachorro? Você ofende o cara dizer, não tem como, é uma coisa que você não substitui, então a responsabilidade é muito grande, por isso, que a hospedagem de cachorro tem que ser cara, a hospedagem é cara, a minha hospedagem era cara, e eu lembro o cliente vinha, eu não tinha um hotel para cachorro, não era um hotel, não, é que eu comeu, eu tinha 14 carinhas, eu tinha os clientes de adestramento, aí o pessoal começou a me pedir, ah, posso deixar o cachorro aí, posso deixar o cachorro aí, beleza, comecei a ceder para os meus clientes, que é isso que eu já conhecia, às vezes o cara reclamava, pá, já é bom, mas tudo isso é caro, eu falava assim, olha, quando o senhor estiver sentado na sua cadeirinha de praia, debaixo do guarda-sol, tomando a sua cervejinha gelada, a sua caipirinha, beliscando aquele peixinho frito, aquele local lindo, aquele mar azul na frente, pessoas lindas, praticando esporte, meninas bonitas passando, o senhor pensa assim, bah, o Jairo está lá naquele calor de Porto Alegre, suando, lavando o canil, limpando o esterco do meu cachorro, aí o senhor vai ver que é barato, e o senhor vai dizer, pô, Jairo é um cara muito legal, é barato a hospedagem dele, era um santo remédio, o cara, é verdade, aí já fazia o chequezinho, é verdade, é verdade, está certo, pagava feliz, claro, eu não tinha férias, 10 anos sem férias, 10 anos sem férias, 10 anos passando no canil, e outra coisa, 10 anos eu passei o ano novo no canil, 10 para meia noite, minha família em algum lugar, celebrando, eu ia para a janta, eu ia para a janta de ano novo, comia antes, e saía, porque 10 para meia noite, eu ia para o canil, lavar canil, porque cães com medo de fogos de artifício, uns se intocam na casinha, e outros se debatem, se atiram, os cachorros se quebram, de medo de fogos de artifício, então 10 para meia noite, eu pegava a mangueira, a vassoura, ia lavar canil, porque reproduzindo aquela rotina, que eles conheciam de lavar canil, como se eu estivesse lavando canil normal, passava uma calma, ajudava os cães a acalmar, especialmente, eu ia direto no canil daqueles mais problemáticos, eu ia lá, lavar o canil, tranquilo, como se eu estivesse lavando o canil, mais um dia de rotina, isso ajudava os animais a acalmar, a suportar o estresse dos fogos de artifício, eu fiz isso, creio ou não, eu fiz isso, tenho testemunhas, várias, é o preço, agora, dar dinheiro, cuidar de cachorro, por isso tem que ser caro, bom, são algumas dicas, eu espero que eu pudesse ajudar, que vocês possam aproveitar, e outra coisa, para terminar, canil não é encarceramento, canil é uma ferramenta, é muito útil, mas o objetivo não é trancar o cachorro lá, e condenar ele a prisão prepétua, não é essa a ideia do canil, é uma ferramenta muito útil, para ser usada temporariamente, tá bom? Um abraço a todos, espero te ajudar, até a próxima!